O concurso TRT-PB, edital 2022, publicado, Rodrigo aqui já chega aqui no like, vem comigo, deixa os comentários. Então o edital do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba é publicado com vagas de nível médio e superior, provas no final do ano. Então ó, assenta o dedo no like, chega a mais. Então o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª região da Paraíba divulgou o edital do concurso TRT-PB. O Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 16 de agosto. O documento traz ofertas de vagas imediatas, mas a formação de cadastro de reserva, encargo de nível técnico e analista judiciário. A banca organizadora é a banca FGV. Requisitos aí, dependendo do cargo, nível médio e superior. Remunerações aí varia, né, de R$ 7.591,37 e R$ 12.445,30. Atenção quanto ao prazo de inscrições e também a data de prova. Dá tempo de você estudar e se preparar. A taxa de inscrição varia aí no valor de R$ 75,00 e R$ 95,00. Então quais são os cargos aí que vai ter para o concurso TRT? Bom pessoal, temos aí técnico, área administrativa sem especialidade, polícia judicial, olha o top. Enfermagem e tecnologia da informação, alô TI. Para analista, temos aí áreas de judiciária, área administrativa sem especialidade, oficial de justiça, avaliador federal, arquiteto estatística, tecnologia da informação, alô TI, contador, engenharia elétrica, medicina, medicina psiquiátrica, odontologia e serviço social. Para concorrer ao cargo de técnico, basta ter ensino médio e o curso específico na área, se necessário. O técnico na área administrativa, por exemplo, exige apenas aí o ensino médio completo. Já nos cargos de analista, é preciso ter o curso de graduação. Quanto ganham os servidores do TRTPB? Então, acabei de avisar aqui, um pouco mais de 7 mil técnicos e na casa dos 12 mil aí, 12 mil né, um pouco mais de 12 mil, os analistas estão tirando aí essa remuneração bem interessante. Eu falo com propriedade sobre o concurso de tribunais, quem me acompanha aqui sabe, também tenho autoridade para falar no assunto. Eu posso dizer que vale muito a pena você fazer concurso para ele de tribunal, beleza? Tanto os valores de técnico como de analista são compostos por vencimento básico, mas a gratificação por atividade jurídica. Os servidores, no entanto, ainda fazem jus a outros benefícios como auxílio alimentação, tá bom? Então, atenção aí quanto ao prazo das inscrições, acessa lá o site. Se você quiser material de estudo, já tem link na descrição desse vídeo, só pegar o seu melhor de todos. Cobre todo o conteúdo programar e tem tudo o que você precisa, então aproveite, beleza? E é isso aí pessoal, fico por aqui, a gente vai se falando aí referente ao concurso TRTPB de tal 2022. 2022 certamente é o ano dos tribunais, não é novidade para ninguém, mas vale a pena eu estar aqui ressaltando sobre o assunto. E é isso, até a próxima. Eu fui, compartilho esse vídeo com geral, até a próxima, valeu!